Na sessão plenária de quinta-feira, o diretor-presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços e Saúde do Estado de Santa Catarina, Giovanni Nascimento, usou a tribuna para falar sobre a situação da pandemia no Estado e a parceria da Câmara junto à Federação no trabalho de combate ao vírus. É muito importante destacar a união de forças. A pandemia é algo que veio para alertar a sociedade de forma que haja de forma conjunta. E a participação da FEOSC e da Alesc no combate ao coronavírus é muito importante porque a soma de forças é que vai conseguir exterminar esse mal o quanto antes. Então, a gente agradece a oportunidade que a Alesc nos dá para, em conjunto, combater esse mal que assola o mundo inteiro. Outro ponto destacado pelo presidente da FEOSC foi a quantidade de pessoas nas filas de espera de cirurgias e procedimentos eletivos em hospitais catarinenses. Temos no Estado de Santa Catarina mais de 100 mil cirurgias eletivas aguardando a sua realização. Em função da atenção dada ao combate ao coronavírus, esses procedimentos estão paralisados há mais de um ano. E é necessário que a gente se organize, Estado, a Federação, os hospitais, a população, para em breve começar a atender também esse tipo de demanda, porque a gente julga que se nós não estivermos organizados e preparados para darmos início ao atendimento destes procedimentos, certamente nós iremos enfrentar uma pandemia ainda maior do que a do coronavírus.